Deixa eu ver agora, cadê ele? 3, 2, 1, testando. Atenção, Galego, tá aí, já na tela, já aqui no Cidade Viva. Bom dia, meu querido amigo Galego, tudo tranquilo, tudo maravilhoso? Tudo jóia, bom dia, Laércio Andrade, um abraço aos colegas aí do estúdio. Olha, a Anvisa acaba de autorizar a retomada de estudos da vacina da Johnson & Johnson. Portanto, a informação que chega agora à redação do seu Cidade Viva. Tem aqui também uma matéria engraçada, Laércio. O modelo da Playboy foi forçada a cobrir o corpo para pegar um voo nos Estados Unidos. Ela teve que pedir um sutiã emprestado para poder viajar. Pediu emprestado o sutiã, a aeromoça que estava trabalhando, que deve ter ficado sem, né? Olha, em 38% nas cidades do Brasil, só há candidato branco a prefeito. É uma pesquisa realizada ontem. E ministros do Supremo Tribunal Federal já deram 1.700 decisões de eliminar no ano de 2020. O governo acaba de prorrogar até o dia 30 de novembro o prazo para a renovação de contratos do FIES. E muita gente pensa que animal também não contrai o câncer. Uma onça pintada de nome HELP morreu vitimada pelo câncer na cavidade abdominal. Sofria também de problemas na tireoide. E o Brasil tem mais de 100 concursos abertos com salários que passam de 20 mil reais. E uma notícia triste. O vendedor de água, de 29 anos de idade, morreu no dia de finados, quando trabalhava em frente a um cemitério na Vila Aurora, em Rondonópolis, no Mato Grosso, após um desmaio. Olha, tem uma informação também, Laércio. Serão impressos nada menos do que 400, serão impressas 450 milhões de unidades da nota de 200 reais. E eu tenho um recado aqui para o Edivan, para o Adriano, para o Mardonio, enfim, para esse pessoal que está devendo aí, que o Serasa, atenção, hein, deledores, consumidores de todo o país podem negociar dívidas com descontos de até 99%, viu? 64 milhões de pessoas serão beneficiadas. Olha, Edivan, uma informação para você também. Vai até o dia 30 do corrente, hein? Aí, babau, até o dia 30 de corrente, até o dia 30 do corrente, quase que não sai, mas saiu, você vai poder negociar sua dívida com o Serasa. Para participar, Mardonio, atenção, o consumidor deve acessar o site do Serasa, limpa nome, o WhatsApp, o aplicativo, ou então a negociação pode ser feita nas 7 mil agências dos Correios, para você, que é um devedor, quanto mais, meu prezado Adriano, para essa verdade. Ei, estou perguntando aqui, o Mardonio está te perguntando, se a Aeromoça emprestou o sutiã, né, para a garota do Playboy, será que o comissário de bordo vai emprestar a cueca para você, se essa moda pegar e você for barrado aí no voo? Eu quero dizer para ele que eu não trabalho em aeronave, não sei explicar, agora a informação que eu tenho é que a moça da Playboy estava com os seus praticamente de fora. Aí o piloto disse, olha, a senhora não pode viajar, porque desse jeito aqui não dá. Embora eu acho que ele fez, foi gostar, mas não podia estar entendendo, né? Aí a aeromoça ia passando, ela disse, minha filha, vem cá, em prédio seu sutiã para essa moça, para ela poder viajar. Eu vou ficar sem. Sim, mas você vai ficar lá comigo, você não vai ficar mostrando isso aqui. Então foi por aí a coisa, embora eu não estivesse lá, mas eu estou contando do jeito que me disseram. Chame o intervalo comercial para mim, Galenco, por favor. Vamos aos comerciais, e ele volta já já com essa audiência, com essa alegria que só ele tem no seu Cidade Viva já já. É só aguardar.